Fala galera, beleza? Emerson BR aqui trazendo para vocês mais um vídeo e mais um Emerson BR monta o seu PC. Hoje eu estou aqui na casa do Wana-chan, manda oi para a galera aí Wana-chan. Beleza galera. Bom pessoal, vamos montar aqui a máquina dele, já não é a primeira máquina game que ele tem, ele tinha um PC anterior, acabou vendendo todos os componentes e agora está montando um novo PC. Deu uma viajada lá para a Disney, em Orlando e tudo mais e voltou com alguns componentes e outros ele comprou aqui no Brasil. Então vocês já estão vendo aqui, chama bastante atenção, a caixa muito bonita por sinal. É o i9-9900K, processador octa-core com 16 strats, chegando aí com um clock de até 5 GHz. É um processador extremamente forte, multitarefas, jogos, enfim, dá para fazer o que você quiser aqui com o i9-9900K. O Wana-chan falou que ele é desenvolvedor de software, então eu acredito que ele vai fazer um bom uso aqui do i9-9900K, que nós iremos utilizar aqui junto com uma Z370 Aorus Game 7. Ele até comentou que ele tinha comprado a Z390, que já é compatível sem precisar atualizar a BIOS com o i9-9900K ou qualquer processador da nova geração, mas ele acabou dando de ideia e ficou com a Game 7. Provavelmente a máquina não vai dar vídeo, não vai funcionar, porque a BIOS deve estar na versão anterior ao lançamento da nona geração, mas eu já me precavi aqui e trouxe o i5-8600K, que é de oitava geração, que é compatível sem precisar atualizar a BIOS com a Z370, e aí a gente atualiza a BIOS e depois põe o i9-9900K sem problema algum. Meu, olha o tamanho dessa caixa, é muito, muito grande. É a RTX 2070 Extreme da Aorus também, é muito grande a caixa, é uma placa bem bonita, depois a gente vai abrir, dá pra ver aqui, tem iluminação RGB bem diferenciada aqui nas aletas do fã, então realmente é uma placa bem bacana. E já vem com as tecnologias mais recentes aí da NVIDIA, Ray Tracing, Tensor Core e etc. É uma ótima placa, ele usava 1060, acredito que vai dar um bom salto de desempenho aí em relação a essa criança aqui. Vamos utilizar no total 32 GB de memória RAM, Genskill Trident Z. Aqui nós temos dois módulos de 3.200 MHz e dois de 3.000. Vou tentar colocar os quatro módulos em 3.200, configurar tudo manualmente, já que a placa-mãe, por padrão, ela automaticamente vai tentar colocar o clock menor, seria o de 3.000, né? E as latências maiores, assim, pra que tudo seja compatível. Mas manualmente eu vou tentar aí, então, fazer esse ajuste pra ver se a gente consegue colocar uma frequência da memória mais alta, tá? Vocês estão vendo aqui que tem alguns fãs e tem um kit de extensão, né? Nesse caso aqui é o Ruplo Extension Kit, né? Que basicamente vem as fitinhas LEDs e elas têm o imã, né? Pra você grudar no gabinete. Então você não precisa usar aquela fitinha pra grudar as fitas no gabinete. E utilizando o Ruplo Plus, né? Você consegue aí fazer o controle desses LEDs, alterar o formato e tudo mais. Que no caso já vem acompanhado aqui com o gabinete, que é o NZXT H500i, né? Já vem o Ruplo Plus ali pra fazer esse tipo de controle de iluminação. Então já empregado nesse, sem precisar comprar a parte, algo que era necessário nos modelos anteriores. Tipo o S340 aqui. Inclusive ele lembra muito o S340, não vinha. Você tinha que comprar a parte, o kit, e aí saiu aí bem mais caro, tá? E agora ele já embutido ali, fica muito mais prático pra montar, instalar e tudo mais. E as fãs adicionais aqui, que o Anacin comprou, é o AR RGB 120, né? Também já apareceu aqui no canal. Vamos colocar duas, porque só é possível colocar uma na parte superior e uma na parte traseira, né? E pra refrigerar aqui o 9900K, nós vamos utilizar aqui o Kraken X62, que é um radiador de 280mm aí da NZXT, né? Aqui no canal já apareceu o modelo de 240mm, que é o X50i2, né? E esse cara aqui é um pouquinho maior, mas tem aquela basezinha com aquela iluminação meio que infinita, né? Tem uns efeitos muito bacanas, né? Realmente é muito lindo aqui esse watercooler, tá? Na parte de armazenamento, meu, não vai ter gargalo por causa de disco rígido, tá? O Anacin vai usar aqui somente unidades sólidas, no caso SSDs. Teremos aqui o 970 EVO de 500GB, um excelente SSD M.2, tem uma velocidade absurda, né? O cara aqui atinge mais de 3GB por segundo de leitura e mais de 2GB por segundo de escrita, né? É extremamente muito forte, a gente vai usar ele como principal para fazer aí a instalação do sistema operacional, né? E como tem 500GB, além do sistema, os programas principais, dá para instalar aí os jogos, né? Que principalmente os principais que ele costuma jogar, até para ele ter um carregamento mais rápido, enfim. Meu, o SSD realmente acelera muito, né? E para auxiliar ali, para ele colocar mais informações, seja vídeo, música, enfim. O que ele quiser, num disco secundário, nós vamos utilizar aqui o V400 da Kingson, né? Um SSD de 480GB, então quase 1TB aí de armazenamento de estado sólido para deixar a máquina bem rapidinha, sem nenhum HD dando um gargalo ali no desempenho, tá? E por fim, nós teremos aqui uma fonte que ele já tinha, na verdade, né? Que ele vai reaproveitar, que é o Thermaltake de 550W aqui. Que certamente vai ser compatível, vai levar tranquilamente ali a RTX, que ela não tem um consumo muito alto, né? Em relação a 2080Ti, que tem um TDP bem maior e requer um pouco mais de energia, beleza? Então, pessoal, isso foi um pouquinho aí dos componentes. Ah, não se esquecendo, né? Claro, para dar aquele visual na parte estética, nós estaremos utilizando aqui os extensores Sleevers da Titan Case Labs. Grande abraço aí, Arvalino. Vou utilizar os cabos dele aqui, que é bem bacana, para deixar aquele visual bonitão, beleza? Então, vamos montar aqui todos os componentes e eu espero que vocês gostem de mais um episódio da série Emerson BR Monta o Seu PC. Vamos lá! Um, é um, é um. Vamos lá! Vamos lá! Um, é um! O Kraken X62 já vem com pasta pré-aplicado, você pode instalar dessa forma aqui, só colocar ali sem problema algum, ou se quiser usar uma pasta térmica diferente, aí você limpa todo o excesso que tem aqui, e aí você aplica a nova lá no processador, como a gente não tem certeza se a máquina vai ligar, eu vou manter aqui a pasta original do Kraken X62, e aí nesse caso a máquina não ligar, a gente vai desmontar, colocar o 8600K, fazer a atualização de BIOS, e aí na hora de colocar novamente 9900K, a gente aplica uma pasta térmica nova, beleza? Bom pessoal, fizemos aqui então já a pré-montagem, vamos testar antes mesmo de instalar no gabinete, até para a gente ter aquela certeza se realmente a placa mãe está com BIOS desatualizado ou não. Então vamos ligar, a fonte ali já está conectada também na energia, fazer aquela famosa ligação direta, e vamos ver aí. A placa mãe tem um debug LED, então vou mostrar desse lado aqui para vocês verem melhor o debug LED. Ele ficou travado no 18, depois ele reiniciava, aí liga, aí ele começa trocar os números né, porque ele vai fazendo verificação dos componentes, agora a gente vai colocar aí o 8600K para verificar se vai dar vídeo né. A princípio com o i9 aqui, se fosse uma pessoa montando normalmente ali, tudo montadinho, eu acharia que poderia ser um monte de coisa, menos o processador né. Como eu já tenho certeza que é isso, a gente fez o teste aqui só para vocês verem aí como é que funciona. Vocês estão vendo que o monitor está apagado, mas na verdade ele não está recebendo sinal de vídeo né, então ele realmente nem acende. A gente vai desligar aqui e trocar o processador. Bom, se você ficou curioso para saber como que fica a pasta térmica né, aquele redondinho que estava ali no dissipador, olha só como é que fica. Ela é espalha por si só né, fica do formato certinho do processador aí, para que seja feita a dissipação adequada. Como a gente vai usar por alguns minutos o processador, nem precisa de uma forma que está ali com aquele pouquinho de pasta térmica ali, já dá para utilizar e a máquina fica ligada ali para fazer a atualização de BIOS aí depois quando a gente for recolocar o 9900K para valer, aí a gente volta e coloca uma pastazinha ali e faz aquela rebocada bem marota. E agora vamos ver aí qual que vai ser o comportamento. Vocês estão vendo esse ledzinho aqui ó, ele ali está verificando por exemplo a memória RAM. Aí tem mais em cima dele tem a CPU, do lado esquerdo a VGA que é nesse caso que está acesa agora e mais para baixo é o boot. Reiniciou de novo. Aí ligou. A2, não sei se vocês vão conseguir ver mas o AE, o A2 é quando a máquina já está com o boot certinho. A opa boot não né, quando ela liga. Tá viva a máquina. Agora é só a gente atualizar a BIOS aí e depois colocar a 9900K que vai dar tudo certo, vai tudo funcionar perfeitamente. Lembrando que isso daqui só vai ser necessário quando você compra uma placa com chipset Z370, H370, H310 ou B360 né, que foi fabricada com um BIOS que não reconhece a 9ª geração, até porque a 9ª geração lançou aqui né, o dia que estou gravando hoje nós estamos em dezembro, foi anunciado em novembro. Então se a placa foi lançada antes desse período né, é muito provável que a placa mãe está com o BIOS que não reconhece a 9ª geração, por isso acontece isso tá. E aí E aí Bom pessoal, então esse aqui é o dispositivo que vem com o H500i, ele não é o Hill Plus, eu acreditava que seria o Hill Plus, mas na verdade a NZST chama ele de Smart Device, ele é meio que uma junção do Hill Plus com o Grid Plus, porque o Grid Plus permite você fazer o controle da rotação das fãs, então aqui você tem até 3 fãs que você pode estar fazendo o controle aí, aqui tem até um aviso informando que não é para conectar a bomba de watercooler aqui, é somente a fã mesmo, isso por conta da corrente, da bomba, que precisa de uma corrente muito alta, ela consome muita energia, então pode danificar esse carinha aqui. Bom pessoal, como vocês puderam ver aí, o H500i tem a opção de colocar a placa de vídeo na vertical, que é o que nós fizemos aqui, então parece que está perfeito aí, dá para encaixar o vidro certinho, mas se a gente olhar um pouquinho de lado, olha só a carenagem da Xtreme, a Horus Xtreme, ela passa um pouco, essa parte aqui ela é bem alta, então a gente vai tentar colocar a tampa lateral que é de vidro, que não é o vidro completo, ele encaixa da metade aqui, daqui para cima, e olha só, quando a gente tenta fechar, não fecha, a carcaça da placa de vídeo aqui embaixo, está pegando e não fecha, fica faltando todo esse espação aqui para conseguir fechar a lateral. A maioria das placas de vídeos da série RTX, elas são de dois slots e meio, porque não só os dois slots metálicos aqui atrás, mas a carcaça da placa em si, o cooler em si dela, acaba ocupando ali mais do que dois slots, então nesse caso tem que ser exatamente dois slots, o modelo Founders Edition encaixaria aqui perfeitamente, fecharia a tampa sem problema algum, já os modelos customizados com um cooler um pouco maior, dois slots e meio, três slots, não dá para fechar a tampa, até dá para instalar, só não dá para fechar a tampa, e aí E aí E aí E aí pessoal, o que vocês acharam do PC do Wana Chan? Esse cara aqui foi mal criado, deu um trabalhinho porque teve alguns detalhezinhos ali que na hora que a gente foi montar, realmente aconteceu aí, como eu falei para vocês. Teve a questão do Smart Device, que só tem apenas um único canal, então a gente teve que escolher entre colocar as duas AR120 com uma fita de LED, que é a que já vem no gabinete, ou colocar aquelas quatro fitas de LED. Então, ter trocado os fãs e não deixar eles com o LED aceso não seria uma boa ideia. Então, nós optamos por deixar os AR120 ligados, mais a barra de LED que tem aqui, tem uma fitinha de LED muito parecida com o kit, que eu mostrei para vocês logo no começo que o Wana Chan comprou. E tem mais uma fita lá atrás, só que essa não dá para ativar, porque não tem o conectorzinho que dá para aproveitar aí a passagem, porque aqui no FAN, no AR tem o IN e o OUT. Então, a gente precisaria aproveitar a saída do AR e conectar na entrada da fita LED, mas isso não é possível porque o conector é completamente diferente. Então, a gente tem tudo de tudo que é jeito, os conectores que vêm, os extensores que vêm, mas não tem como. Teria que ter mesmo ali um canal a mais, no caso do Smart Device, ele não tem, ele só tem apenas um. Então, o que teria seria o Rio Plus, que é aquela caixinha bonitinha que eu já mostrei para vocês e alguns do Emerson BR monta o seu PC aqui. E o Wana Chan já adquiriu uma, vai demorar um pouquinho para chegar, né? Mas aí, para ele fazer a instalação e conseguir usar as fitinhas LEDs ali, vai ser super tranquilo e vai ficar ainda mais iluminado. E vocês estão vendo aqui que está fechado, né? A gente conseguiu fechar, na verdade, todos os créditos aí para o Wana Chan, que enxergou ali uma maneira de conseguir colocar. A gente teve que fazer uma adaptação, né? Como eu vou mostrar aí para vocês no Take. Então, meio que ele vai acabar perdendo ali a Type-C e as quatro, e as três DisplayPort, né? E ficará somente com as três HDMI. Como ele utiliza HDMI, não vai ter problema algum ele utilizar dessa forma. Então, ele vai ter três portas HDMI ali disponíveis. Então, a gente teve que jogar um pouquinho para trás e fizemos, né? Um pequeno cortezinho ali na própria gradezinha, onde vai a placa de vídeo na vertical, né? Para que o platezinho dela encaixasse ali. Então, tipo, por um detalhezinho, não precisaria ter feito isso, né? Se aquelas grades que ficam nos lotes de expansão, se elas não tivessem aquela gradezinha, se ela fosse aberta, como muitos gabinetes da Culemassa já veem assim, né? Seria muito mais prática, simplesmente a gente conseguiria encaixar. E isso aconteceu devido a placa ser dois lotes e meio, né? Essa carenagem dela, que é muito bonita por sinal, mas ela tem muitas curvas, que essas linhas delas, assim, acaba deixando ela um pouco mais estufadinha. Então, ela não tem dois slots certinho, ela é dois slots e meio, tá? Como eu falei para vocês, a Fouders Edition daria para colocar aqui perfeitamente, ou qualquer modelo que é de dois slots, né? Daria para colocar perfeitamente e fechar o vídeo. Só que aqui ficou até melhor, porque mesmo a placa sendo dois lotes e meio, nós conseguimos fazer essa adaptação e ela está bem mais para trás do que ficaria se caso a gente não fizesse esse tipo de adaptação. Então, vocês que já seguem aí o canal há um bom tempo, lembram daquele gabinete lá da Deepcool, né? Que a placa de vídeo ficou muito próxima e elevou em quase 10 ou foi 15 graus, se não me engano, a temperatura da placa de vídeo, porque ela ficava extremamente encostada, não tinha espaço para ela puxar ar. Já não é aqui, aqui a gente percebe que tem pelo menos um slot ali de expansão de distância, né? Do vidro temperado. E o último caso foi o detalhe aqui do cabo sleeved, né? Ficou faltando um cabo sleeved, porque o kit que o Anachan comprou, ele vinha um 24 pinos, um 8 pinos, é a TX 12V que é para o CPU, e mais um de 6 mais 2 pinos, que é o PCI Express para ligar na placa de vídeo. E a placa de vídeo dele é 6 mais 1 de 6 mais 2, então são dois conectores. Aí como a gente colocaria o de 8, mas aí na hora de encaixar no outro conectorzinho ficaria uma bagunça de fios aqui atrás, então a gente decidiu manter ali o originalzão mesmo da fonte, usamos apenas o 24 pinos, que ficou bonito, né? Ele é mais bonito do que o cabo original, né? Mais maleável e tudo mais. E fiz aquele cable management que vocês já estão acostumados a ver aí, então caprichei bastante aí usando as minhas habilidades de muitos anos, né? Então ficou bem legal assim, a gente utilizou ali um velcro que veio na própria placa de vídeo da Aorus para deixar aquele detalhezinho ali bem bacana, tá? Vocês viram que a placa de vídeo, ela acompanha aí um suporte, né? E nós utilizamos ela justamente para que a placa ficasse aqui na vertical retinha. Como a gente fez essa adaptação, ela ficaria um pouco pensa, né? Um pouco caída assim. Então com o suportezinho ali, a placa agora fica retinha, certinha, e dá para o Wannachan utilizar aí sem se preocupar, beleza? Bom, galera, então esse foi mais um episódio, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar aquele like aí no vídeo se você gostou, e compartilha com seus amigos para que eles possam ver um pouquinho aqui do meu trabalho e como foi montar o PC do Wannachan. Se você ainda não é inscrito e quiser acompanhar os vídeos daqui para frente, inscreva-se aí no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e não ficar por fora de nada, beleza? Um grande abraço a todos e valeu! Até a próxima! E aí E aí E aí E aí